E agora, amigos, com vocês, mais um Super Show dos Irmãos Manio! E agora, amigos, com vocês! E agora, amigos, com vocês, mais um Super Show dos Irmãos Manio! O quê? O que disse? O Premier Gorbachev está vindo para cá e gostaria de conhecer os Irmãos Manio! Claro! Essa é demais! Eu adorei! Me dá o telefone! Me dá! Alô? Pois não, Sr. Presidente! É uma perguntinha, Excelência! A giradeira está funcionando? A giradeira está funcionando! Está! Então, entra nela! Sr. Presidente! Obrigado por ter ligado! É, eu não esqueço de dar um abraço no seu gorbi! Dá! Obrigado! Engraçado, né, Luigi? Engraçadíssimo! Olha, eu aposto que era aquele, Holly! É, Holly! Lembra no ano passado o que ele fez? Atende aí, atende! Ele é o cara mais brincalhão que eu já conheci! O Premier Gorbachev é essa, não! Você não é o Holly! Não, não! Eu sou o Boris, da KGB! Anunciando o Premier da União Soviética, Gorbachev! Saudações, irmãos Mário! E chega de conversa! Meus espiões me contaram que fazem a melhor pizza do Brooklyn! E eu quero aprender como fazem! E me mostrem logo! E eu quero aprender como fazem! Academia de Bombeiros Versão Brasileira, Herbert Richards Eu pego você! Eu pego você! Diário do Bombeiro, número 218 Eles estavam até o bigode de sopa de picles Mas as coisas estavam para piorar Agora vocês vão se dar mal! Batalhão Copa, atacar! Angar! E solta! Seu nojento horroroso, podre! Eu não queria abandonar você Mas a princesa está precisando de ajuda Quando você acerta o nariz do copa Vira milho de pipoca! Você topa? Eu vou trancar vocês aí Tirem isso do meu nariz agora Com prazer, majestade Deixa comigo Eu disse o desentupidor, idiota Não, nariz! Mario, vamos! Temos que fugir daqui Está esperando o quê? Não interessa Aquele rabudo nojento pegou o meu desentupidor O que é que ele vai fazer com ele? Eu compro outro pra você, queridinho Não adianta! Foi o presidente dos Estados Unidos Que me deu aquele pessoalmente Na Casa Branca O presidente? Nossa! Mas por quê? Tudo começou quando o Luiz e eu Entramos para a Academia de Bombeiros do Brooklyn Para iniciar nosso treinamento Nós ficamos com o sargento Copa Man O mais durão de todos Atenção, seus dojentos! Fiquem de pé Ombros pra trás Barriga pra dentro Eu sou o sargento Copa Man E vocês são os piores Os mais bolengas E os melhores arrementos de bombeiros Que já vi em toda minha vida Como é que está pensando em entrar debaixo de uma pia? Ei, cara, não fala assim com o meu irmão, não, hein? Cuidado, pateta Vocês têm mais cara de vazamento do que de bombeiro Nós precisamos de homens certos Nós somos os homens certos Não, vocês são os homens errados Vocês vão levar bomba no primeiro dia Eu farei isso pessoalmente Um, dois, um, dois, um Rápido isso, um, dois, alto! Mas, sargento, isso é uma escada de incêndio, né? Que vamos colocar as banheiras A gente tem mesmo que fazer isso pra se tornar bombeiro? Se não fizerem eu vou botar vocês pra fora da academia de bombeiros Vamos ralar mais do que queijo parmesone, hein, Luigi? Eu acho que eu vou fazer um novo teste vocacional Um, dois, um, dois Por que demoraram tanto? Ah, pode dar um descanso pra gente lhe contar, sargento Como é? Descansar? Tão brincando? Vocês vão levar a banheira de volta lá pra baixo outra vez? Vamos, vai, vamos, vai! Tem certeza de que a gente quer ser bombeiro, Mario? Continua, Luigi Temos que mostrar a copa amém que somos homens certos Tem dez segundos pra desentupir essa pia O quê? Só dez? Agora tem oito Zete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Carrega! Agora vocês vão para a H&M H&M? É, hidráulica da morte Com licença, sargento Depois desse trabalho todo, será que podemos beber água? Esses caras estão pra levar bomba na academia de bombeiros E ainda querem água Não acredito Eu acho que ele disse não Agora venho aqui Pronto, essa é a sua última chance Vocês têm vinte minutos para encaixar todos esses caros Tá bem, sargento, e as ferramentas? Quem falou em ferramentas? Ao trabalho! Terminou o tempo, reclutas Agora o teste final Mas, sargento, isso não é justo A gente não tinha ferramenta E quem disse que eu sou justo? Socorro! Socorro! Ai, a gente está afundando Socorro! Eu não ajudo ninguém que não esteja certo Vocês nunca serão bombeiros Vão escrever isso em seus próprios túmulos Muitos convos Eu não quero morrer Eburne, Luigi Eburne! Ah, a minha! Olha, Luigi É o Francesco Torelli O fundador da academia de bombeiros O bombeiro mais famoso que já existiu E olha só o que diz a placa Quando ser bombeiro fica difícil, só os durões conseguem bombeirar É, mas não somos os homens certos e levamos bomba Não podemos desistir agora, Luigi Eu nasci com um desentupidor nas mãos Eu sei, a mamãe sofreu muito com isso Vamos, temos que encontrar outro tipo de trabalho Podemos ser bibliotecários Lanchonete do Mike Bolas, mas o que está havendo? Onde é que vocês andaram? No esgoto? O presidente dos Estados Unidos da América está mostrando Brooklyn ao presidente da Rússia Olha aqui, Luigi, vamos arranjar um outro lugar Desentupido Ora, não se preocupe, querida Tudo ficará novo em folha quando o sargento Ralo de Bueiro terminar Bom, o nosso suprimento mensal de desentupidor está aqui Isso vai resolver o problema O concreto seca rápido O que será que ele quer fazer com o nosso concreto? Vamos colocar mais um pouquinho Eu acho melhor nós consertarmos o Bueiro, querida Olha aqui, o seu cérebro de concreto O que está fazendo com o meu concreto seca rápido, hein, meu amigo? Você disse, seca rápido Olha lá, Luigi O presidente já está chegando É, viva o presidente Viva, é, presidente, viva Viva, lembra o presidente Viva, viva 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 Depressa, temos que salvar o presidente Há algum bombeiro por aqui? Luigi É a nossa chance de provar que somos bombeiros em primeira Mas o sargento Ralo de Bueiro disse que não somos os homens certos E esse é o pior vazamento que eu já vi Ora, Luigi Quando ser bombeiro fica difícil São os durões que são os bons, sabia? É, só os durões conseguem trabalhar Lá, Luigi Viva 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Me tira aqui! Me tira! Até três. Um. Dois. Eu não aguento essa porcura. Três. Você não escapa. Guarda! Soldado! Alguém! Tocou! Parece que o contato com o narigão do copa não fez mal a ele. Ficou feliz pelo desentupidor? Não. Com fome. E quando o bombeiro fica com fome, o bombeiro quer é massa. Como na pizza, o senhor pode dividir o mundo em muitos e muitos pedacinhos, é, viu? É, mas se o tio Tony aparecer, ele come tudo e temos que pedir mais. Senhores, por favor, eu não tenho muito tempo. Quem sabe iria mais depressa se eu ajudasse. Boris? É preciso nós. Ei, ele está estragando a receita da mala. Creme de leite da Ucrânia. Caviar, isso parece ova de sapo. Com licença, por favor. É, a gente já volta. Um momentinho. Luigi, ele pode entender tudo sobre o país dele e sobre o mundo, mas ele não entende nada de pizza. Eu sei disso. Você sabe disso. Mário, mas olha só. Ele vai odiar a pizza, vai ficar zangado e a gente vai ficar mal nessa história. Está com cheiro de pizza, mas eu não sei não, Luigi. Esse negócio de caviar, de borde, sei lá, Luigi, me deixa preocupado. Eu também estou preocupado. Eu já estou até vendo. Irmãos, Mário, o caos, um problema internacional. Motivo pizza ruim. A pizza está pronta, camarada? Já está saindo, Prêmio Gorbachev. É, Prêmio Gorbachev, eu pensei e eu acho que não vai querer provar essa pizza. Vamos até o estádio Yankee e lá eu lhe pago um cachorro quente e vermelho. Não, eu quero um pedaço da pizza que eu criei. Mas... Não está bom. Não está bom. Não está bom. Não está bom. Está ótimo. Luigi, ele gostou. Gostei? Adorei. Quando eu for para casa, eu vou abrir minha própria loja de pizza no porão do crime. E vou ganhar um milhão de rublos, Boris. Ai, 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 ai. Vou abrir minha loja de pizza. Vocês vão ficar famosos por toda a Rússia. Vocês são grandes americanos. A América é um grande país. Ah, Gorby. O que é? Sua loja de pizza vai entregar para a viagem. Eu garanto em 30 dias, ou pizza de graça. Até a próxima vez, pessoal. Do the Mario! Do the Mario! Swing your arms from side to side. Come on, it's time to go. Do the Mario! Take one step. And then again, let's do the Mario! All together now! Come on, now, just like that!